Música Meu nome é Ney Costa Santos e vamos falar sobre cinema e audiovisual. Os cinemas estão exibindo a mostra Nolan com quatro filmes do cineasta inglês Christopher Nolan, Batman Begins, A Origem, Interestelar e Dunkerque. Desde os seus primeiros filmes, Nolan se mostrou um realizador que juntava questões existenciais, éticas e morais e com uma especial obsessão pelo tempo. Em Amnésia, de 2000, o personagem que sofre desse mesmo mal, a Amnésia, precisa fazer, refazer, melhor dizendo, um caminho na sua memória que o conduza ao assassino de sua mulher. O filme é narrado de trás para frente. No fim está o princípio. Em 2002, Nolan dirigiu seu primeiro filme em Hollywood, o Insônia, com o Al Patino e o Robin Williams. E três anos depois, Batman Begins já é uma mega produção com o perfil totalmente do mainstream hollywoodiano. Sem deixar de colocar, entretanto, todas essas marcas, digamos, essas questões que costumavam ser do campo do cinema de arte, do cinema autoral, digamos. Será que Batman, ao questionar seus próprios métodos de ação, não estaria pensando que talvez aquela ilegalidade alimentasse o monstro que ele pretende ou pretendia nos filmes combater? A atmosfera é apocalíptica. A sociedade está dominada pelo crime. Os pensamentos podem ser roubados. E a vida humana, na Terra, parece estar com os dias contados. Para os soldados alemães, imprensados entre o Canal da Mancha e o Exército Alemão, o Apocalipse, o mensageiro do Apocalipse, tinha rosto. Os quatro filmes parecem, esses quatro filmes parecem sempre debruçados diante de algum tipo de abismo. Em Dunkerque, está claro que naquela situação não haverá saída individual. Ou saem todos juntos ou não sai ninguém. Embora todos os filmes da amostra sejam bons e mereçam ser vistos e revistos, no fundo, essa amostra é uma preparação para o lançamento, nos próximos dias, de Tenet, que é o último filme, mais recente filme, do Christopher Nolan, que deve ser lançado realmente nos próximos dias nos cinemas e em algumas plataformas. Com um orçamento de 200 milhões de dólares, vejam bem, 200 milhões de dólares, o filme já fez 150 milhões de dólares, lançado em setembro nos Estados Unidos e em alguns países da Europa. Isso num momento em que o hábito de ir ao cinema, a retomada, melhor dizendo, do hábito de ir ao cinema, está muito, muito longe de voltar a padrões minimamente normais, digamos assim. O trailer de Tenet já está sendo exibido. Poderíamos dizer que é um filme de espionagem contemporânea. Há uma arma e duas balas. Uma avança ao futuro, outra retorna ao passado. Como decidir? Mas não posso comentar porque não vi o filme, que será lançado, como já disse, daqui a poucos dias. De todo modo, as imagens de ação são eletrizantes, a trilha é muito forte e as obsessões de Nolan com as questões morais e o tempo estão lá. Para lembrar, é preciso esquecer. Mesmo que o apocalipse, nesses filmes, pareça próximo. Até a próxima semana. Legenda Adriana Zanotto